e vamos entender por que nós cinco somamos. Nós temos características diferentes. Então, a gente pega aqui o Badarol, o Edu e o Rosman, e aí, quando a gente vai olhar, a quantidade, são mais de 5 mil citações dos trabalhos que eles produziram. E vamos olhar sobre o que eles produzem? Eles produzem sobre diagnóstico de retina, OCT, OCT-A, OCT-A, avaliação multimodal. Então, a gente está falando de pessoas que participam das maiores pesquisas para determinar o que a gente faz na nossa prática.